Território Obscuro Ainda são todas vivas E apesar de não citar nomes Ela teme sofrer represálias Apesar do acontecido Já fazer muitos anos O fato aconteceu na década de 80 Minha avó participava De um terreiro de candomblé O qual a minha bisavó Era a Ialorixa Ou como o pessoal mais conhece Mãe de Santo O terreiro tinha poucas pessoas Pois tratava de uma cidade pequena A qual as pessoas na época Eram na sua maioria católicas Tanto que a família da minha avó Não era muito bem vista na cidade O pessoal tinha um certo preconceito na época E diante disso Todas as reuniões do terreiro Eram feitas em uma chácara Fora da cidade Para que não atraísse muito A atenção das pessoas Principalmente do padre da cidade Ele era encafifado Com a família da minha avó E sempre que podia Se referia a eles Como pessoas do mal Minha avó conta Que este mesmo padre Tinha uma fama Das crianças da cidade De ele virar lobisomem Segundo eu rezo a história Um dos meninos Que foi coroinha dele Presenciou ele uma vez Em forma de bicho E contou para a escola toda Minha avó disse Que só sabe que Quando a história se espalhou Logo ele foi tirado De coroinha como castigo Minha avó conta Que do nada O pessoal que participava Das reuniões do terreiro Começaram a relatar Serem acompanhados Ou se sentiram observados No caminho Quando saiam da reunião A maioria Não tinha carro Na época Iam embora Pela estrada de terra escura E relatavam Que escutavam Barulhos no mato Em volta deles E alguns dizem Terem visto Uma criatura estranha Passando pela estrada Minha bisavó Dizia para eles Não sentirem medo Pois estariam protegidos Por seus guias e orixás E uma noite Logo após a reunião Minha avó E sua mãe Foram uma das últimas pessoas A irem embora Ela diz Que uma das pessoas Que estava lá Entrou correndo Para dentro da casa E disse Que tinha visto Um bicho muito feio Rodeando a chácara Eles fecharam toda a casa Ficaram quietos Escutando a movimentação Do lado de fora E escutaram Quando os passos Estranhos e pesados Chegaram próximo à porta Minha avó diz Que um cheiro horrível Invadiu o lugar E seja lá o que fosse Aquilo Começou a forçar E arranhar a porta Sua mãe se ajoelhou Na hora E começou a rezar Para o seu orixá E como por uma mágica O barulho parou E tudo Ficou em silêncio Algumas pessoas Depois daquilo Pararam de ir Nas reuniões O que deixou Minha avó e bisavó Muito tristes Mas minha avó Conta Que a sua mãe Dizia saber O que era E quem era Aquele bicho Que todos Estavam dizendo ver Só que estava Fora dos seus poderes Como mãe de Santos Pulsar aquilo De vez dali E que ela Só conseguiria Afugentar ele Mas que ele Sempre voltaria Pois estaria Obstinado A acabar Com o terreiro Minha avó Conta Que sua mãe Fez uma viagem De alguns dias Para Codó No Maranhão Para visitar Uns amigos E pedir conselhos A ele Como lidar Com essa situação Ela voltou Dias depois Com uma sacola Cheia de ervas E fez dois patuás Um ficou Para ela E outro Para minha avó As reuniões Continuaram Apesar de ter Diminuído O número De pessoas Em uma sexta-feira Minha avó Junto da sua mãe Foram até Uma encruzilhada Fazer os seus trabalhos Após Alguns minutos Elas começaram A escutar Algo andando No mato Em volta Delas E logo Bateu um cheiro Horrível De podre Minha avó Assustada Ficou procurando Em volta O que podia ser Aquilo E foi quando Ela viu Um vulto negro Aquilo veio Andando Vagarosamente Até que Chegou Bem próximo A elas E foi Iluminado Pelas velas Minha avó Diz Que era Uma criatura Horrenda Uma mistura De cão E homem Mas bem Deformado Os dentes Ficavam A mostra Fora da boca Aquela coisa Se pôs De pé Em frente Delas Ela conta Que suas pernas Já estavam Bambas de medo Mas a sua mãe Segurava Firme Na mão Dela Minha avó Olhou para sua mãe Com intuito De correr E viu Quando ela Enfiou a mão No bolso Do vestido E jogou Alguma coisa Na criatura Que por Como um encanto Caiu na hora No chão Em forma De homem E para Surpresa Da minha avó Era o padre Que estava ali Caído Diante Delas O homem Todo sujo Sem jeito Olhou para elas E saiu correndo Nu pela mata Ela disse Que a sua mãe Olhou e disse Acho que agora Ele não vai mais Nos incomodar Minha avó Diz Que a calma Com que a sua mãe Lidou com a situação Foi incrível Ela em nenhum momento Se mostrou assustada No outro dia Minha avó Foi até a igreja E disse Que teve uma séria Conversa com aquele padre E que depois disso Ele deixou De perseguir Minha família Mas Que para onde iam Eles levavam Consigo Os patuás Que a minha bisavó Fez Segundo a minha avó Conta Eles tem o poder De espantar E revelar A criatura E foi um patuá Desses Que sua mãe Jogou aquela noite Contra aquele bicho Bom Eu simplifiquei O máximo A história Para um fácil Entendimento E não ficar Também muito extensa Minha bisavó Já é falecida Minha avó Agora Está à frente Do terreiro E continua Firme e forte E o padre Ainda está lá Tomando conta Da igreja Deve ter mais De 70 anos Mas continua Nativo E as histórias De avistamentos De lobisomem Na cidade São frequentes O pessoal Leva na brincadeira Falando que É o padre Por causa Daquele antigo Boato do coroinha Mal imagina Eles Que estão certos Obrigado Por contar O relato Da minha avó No seu canal E pode ficar Tranquilo Que só enviei Para você Pois gosto Da seriedade Que você trata O assunto Abraços A toda Galera Ubiscura Tá hein galera Vamos aí A um segundo Relato Minha mãe Minha mãe Trabalhava Do noturno Então ela perguntou Para os amigos Dela Que estavam Trabalhando No mesmo Plantão Se alguém Queria café E ninguém Quis Então ela Foi lá No refeitório Entrando lá Ela pegou Um copinho Descartável E virou A garrafa Cantarolando Até que Ela viu Um senhor Deidade Cabelos Brisalhos E bem cortados Branco Calça branca Brusa azul Bebê De lã Tricotada Bem humorado E muito simpático E ela oferece Um cafezinho Olá senhor Servido de um café E ele responde Não senhora Muito obrigado Logo minha mãe Pensou Ele se perdeu Aqui Deve estar Procurando o banheiro E foi Atrás do senhor Mas não o encontrou Aí ela voltou Para a agência E comentou Com os plantonistas E pediu Para um dos rapazes Ir no banheiro Masculino Que ficava Ao lado Do refeitório Para ver Se o simpático Senhor Estaria lá O rapaz Foi no banheiro E não encontrou O senhorzinho Simpático E bem vestido Desacreditados Os colegas De serviço Da minha mãe Começaram A tirar um sarro Dela dizendo Que ela estava Com sono E estava vendo Coisas Não demorou Quinze minutos E eles viram Um senhor Passar pela porta Da agência E foram Na mesma hora Atrás Mas novamente Não havia Nem sinal do velhinho Na qual descreveram Como a minha mãe Diz ter visto No refeitório Logo em seguida Chega uma família Para contratar Um funeral Minha mãe É quem atende A família E para surpresa Dela Ao pegar o RG Do falecido Quem era Na foto O senhor Que ela havia Visto no refeitório E que os demais Colegas do plantão Viram passar Batido Na porta Da agência Ela admirada Chama um dos Colegas do plantão E diz Fulano É esse o senhor Que você viu O rapaz Olha o RG E diz Meu Deus Me deu um frio Na espinha Era ele mesmo E ele Era um médico Aposentado Bom Esse é o relato Da minha mãe Muito obrigado Por contar No seu canal Tá aí galera Dois relatos Sensacionais Enviados ao canal Se gostaram Deixem um like E se inscrevam No canal E quem tiver Relatos iguais A esses aí Quiserem ver o canal O e-mail Está aparecendo Na tela E também Está na descrição Do vídeo Me sigam Também Nas redes sociais Facebook Instagram Twitter Todos os links Estão aí Na descrição Do vídeo Galera Muito obrigado E até a próxima